Muitas vezes a gente para pra pensar e fala assim, puxa vida, o que eu posso fazer pra poder ganhar um dinheirinho, pra aumentar um pouquinho a renda familiar? É claro que não é assim, um mar de rosas, é tudo muito fácil não, mas se você tiver força de vontade, se você batalhar, se você realmente tiver muita força, muita gana pra vencer, vale a pena. O sucesso, por exemplo, já faz sucesso há tanto tempo, vende umas coisas bonitas, com um precinho ótimo, pra você realmente poder crescer na vida, não é verdade menina? E sempre trazendo novidade. Sempre novidade, aliás, cada coisinha linda, tem o brinco da Milena, onde é que tá o brinco da Milena pra gente mostrar pro pessoal? Ó, tem muita variedade no formato de coração, eles fizeram, olha que chique, quanto custa? 50 centavos. Olha, 50 centavos, dá pra você vender por 2 reais, por 3 reais, você vai tá vendendo baratinho, vai ganhar dinheiro e vai deixar seus clientes satisfeitos com toda certeza. Pra comprar no atacado aqui, Rejane, apenas 10 peças e 35 centavos. Já é atacado. Vamos passar exemplos de preço, Rejane, cadê essa pulseirinha que tá um mimo? A pulseirinha tá com detalhe em bolinha, saindo por 90 centavos. Tudo chapeado, olha, 90 centavos, venha, passa o mostruário, eles facilitam o pagamento. Isso aqui tá muito gracinha também, é novidade aqui no sucesso? Isso, é uma correntinha com novinho por 2,60. Ah, é baratinho, baratinho, né? 2,60 reais. Ah, perolinha também, tanto uma como outra aí, essas duas que você acabou de ver. E tem também o globinho que é lançamento aqui no sucesso, que é o globinho de ouro, essa é boa, hein, globinho de ouro? Tá aqui pra você ver e conferir enquanto você faz um tour aí, mas já já você vai chegar até o globinho. Com um precinho muito, olha que graça, esse globo é da Tailândia, não é? Isso, é em ouro por R$ 19,90. R$ 19,90, vale a pena conferir, eles estão aqui à sua disposição na Avenida Guarapiranga. Em Santa Mara, no Shopping CPSS, Avenida Guarapiranga, 752, loja 95, telefone 523-9696. Com horário de shopping, agora de segunda a sexta? Das nove às dezoito, sábado também, na Lapa, na Rua Avion, número 5, ou seja, telefone 8324, março 79. Pronto, tá aí o telefone do seu sucesso, venha, confira, comprove, ganhe muito dinheiro.